Olá meus queridos, joia com vocês. Acabei de chegar na cidade agora, né? Estou mostrando pra vocês o que eu trouxe, o que eu comprei. Estou podendo ouvir no fundo o barulho das marrecas gritando. Acabei de chegar, eu só fui querendo mais comida. E vou mostrar pra vocês o que eu trouxe hoje. E vou mostrar também o vídeo, pessoal, do meu peru. O meu peru está ficando bravo e filmei pra vocês o que ele está fazendo, né? Então vamos lá, pessoal, ver o que eu vou estar mostrando hoje pra vocês. Então, pessoal, hoje foi o dia de comprar milho e comprar mais ração, né? Vocês podem ver aqui. Comprei 10 kg de ração inicial pros pintinhos. Comprei mais essa daqui da Preforte, que são pros animaizinhos que eu trouxe hoje. Eu vou estar mostrando pra vocês. Animazinhos, não, né? Das aves novas. E um saco de milho, pessoal. O saco de milho está muito caro, está quase... Aqui eu paguei hoje R$90,00 num saco de milho. Muito caro. E o saco de milho aqui não dá nem pra uma semana, porque tem muitas aves. E as aves comem muito. Está guardadinho aqui, né? E foram os dois saquinhos de rações. E o saco de milho também. Fui buscar, mas vou mostrar pra vocês o mais importante. Que eu vi lá, né? Vi hoje e resolvi trazer. Olha quem está aqui querendo aparecer no vídeo também. Meu gatinho, né? Segundo meu pai, o nome desse gato aqui é Guaxinim. Meu pai colocou o nome dele de Guaxinim. Tem ele. Tem a gatinha... A gatinha pretinha. Tadinha. Ela é mansinha, mas vou focar aqui pra vocês. Meu pai falou que o nome dela é macaquinha. Não sei porquê. E tem o irmão da macaquinha. Que é esse daqui que ainda não tem nome. Que a gente não colocou. E tem a mãe deles que está por aí, né? A mãe dele é muito bagunceira. Ela é muito caçadeira, né? Ela caça muito. Então a hora dessa ela deve estar no mato. Mas vou mostrar agora pra vocês, pessoal. É o que eu trouxe aqui hoje. E... Pra vocês verem. Pessoal, aqui está a caixa, né? Os bichinhos que eu trouxe hoje. Que eu vi na rua. Não resisti. Acabei trazendo. A caixa está furada aqui dos lados também, né? E vou estar abrindo aqui pra vocês verem. O que é, né? O que vocês acham que tem aqui dentro? Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir com a mão só. Não vai dar. Só vou dar uma pausa no vídeo aqui. Vou abrir com as duas mãos. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que tem aqui. Olha só, meu povo. Tem pintinhos aqui dentro. Eu não resisti. Achei muito bonitinho. Acabei trazendo. São dez pintinhos branquinhos desses. Três pintinhos de poeideira, né? Eu acho que é um terno, né? Duas fêmeas e um macho. São esses três polaquinhos de pescoço pelado. Rapaz, eu acho que veio... Pessoal, olha só. Olha só pra vocês verem. Acabei de abrir a caixa agora que eu fui ver. Que a gente trouxe pintinhos a mais aqui. Vieram cinco pintinhos dos pescoços pelados. Eu achei que era só três. Não estava vendo. Estou vendo só agora. Está vendo? Rapaz, eu estou muito surpreso. Então só vieram oito pintinhos dos branquinhos. Cinco pintinhos dos pescoços pelados. E um pretinho que eu trouxe. Que é um carijosinho. Está vendo? Mas é isso, pessoal. Uma surpresa pra mim. Na hora que eu fui comprar, o rapaz pediu pra eu pegar. Então fui eu que não prestei atenção e peguei errado. Mas está ótimo. Porque eu ia trazer dois a mais desse branquinho aqui. E acabou que eu trouxe dois a mais do pintinho polaco. E agora, pessoal, vou estar mostrando pra vocês como que meu peru está. O peru que eu queria aqui, né? Ele está ficando brabo. Eu fiz um vídeo dele. E vou mostrar pra vocês agora. Vamos ver? Ah, tá, pessoal. Desculpa. Eu ia mostrar o peru agora aqui. Mas eu vou estar falando pra vocês uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar. Sempre quando vocês comprarem pintinhos, pessoal. E estiver fazendo calor. E eles chegarem na catinha fechada assim. Vocês colocam um pouco de açúcar na água. E dão um pouco de água com açúcar pra eles. Pra eles saírem hidratando. Não dê água pura, não. Dão um pouquinho de água com açúcar. Essa é a dica que eu tenho pra deixar pra vocês hoje. E agora sim, vamos ver o peru. Como é que ele está valente. Como eu estou mostrando pra vocês agora. Mas você se assossegue, rapaz. Avalendia. Toma vergonha. 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 A CIDADE NO BRASIL